Há cerca de 5 anos, moradores da rua Domingos Francisco de Souza, no bairro Gasparinho, convivem com uma constante falta de água. As casas ficam no topo de um morro e, segundo os moradores, após as 23 horas, não recebem mais água do Samai. Ah, não, é que os dias mais quentes, falta água e, tipo, às 11 horas, umas 11 e meia, falta água até as 3 horas da manhã. Em ponto, assim, sempre vem água. Daí, os dias quentes, às vezes, na semana, sempre falta, assim, no final da tarde, daí volta à noite. O problema se agrava no verão, principalmente no mês de dezembro. Nos dias mais quentes, as casas ficam sem água já durante a tarde e o problema segue até a noite. Conforme explica a Jaqueline, na casa da tia, que possui caixa d'água, o problema não ocorre. Ainda segundo a moradora, o Samai já foi procurado, mas o problema continua sem solução. Uma das explicações dadas, conforme conta a moradora, seria a baixa potência da bomba do Samai, que não consegue levar a água morra acima. Daí, eu sempre falo que é por causa de ser morro, né? Que daí que não vem. Daí, eu não sei, eu acho que é só esse morro aqui que não tem. E aí, se depois das 11 e meia, precisar usar água, não tem como tomar banho, né? Não, não tem. Daí, um pouco de estresse só, né? Porque o homem e o marido trabalham à noite, já se estressam mais quando não tem água. Daí, a gente também, porque eu tenho filho, né? Às vezes, daí é complicado. Procurado pela nossa reportagem, o diretor do Samai, Lovídio Bertoldi, explicou que a bomba instalada na entrada do bairro tem sim potência para atender as residências no alto do morro, mas não o dia todo. Ele orientou ainda as famílias a adquirirem uma caixa d'água com capacidade para reservar 150 litros de água por pessoa. A medida, segundo ele, garantirá o abastecimento das residências em tempo integral.